Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Jorge Ben, todas as pessoas, cara, era dali, do Rio Cumprido, era uma mistura de Tijuca com Estácio, não era bem a Tijuca tradicional, era uma coisa mais... Entre centro e zona norte ali. Exatamente. Então você desde moleque já convivia com isso... Então, cara, eu era pequenininho, eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Então eu pequenininho, na minha casa, jogando bola, e aí a gente jogava bola... Não parece que você jogava bola bem. Porra, joga bola pra caralho. Não, 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 não. A cara, a minha segunda casa... Você não joga bola. A cara, a minha segunda casa era o Baracanã, cara. É mesmo? Não, mas você queria ser jogador, então, no começo. Eu queria ser jogador na tarde. Mas você não parece que leva muito jeito pra bola. Eu queria ser jogador. E aí eu jogava bola, assim, às vezes eu jogava bola... Eu era tão apaixonado por futebol, que eu jogava sozinho futebol. Então a parede era o outro jogador. Se embatia, voltava. Era o outro jogador. E eu fazia o barulho da torcida. Aquele negócio maravilhoso. Vibrava.